O Bônio é um pé de jatubá que nasceu na Quinta Avenida, não, na Anda bem linda em Berlim, não, não. Ele nasceu no Bulevar de São Michel, no Bulevar de São Michel, um pé de jatubá, uma jabuticabeira, nascida na Parque Avenida, em Nova York. Isso é o Bônio. Na noite de 18 de setembro de 1950, a televisão brasileira encerrava sua primeira transmissão. Mas do outro lado da tela, nascia uma nova paixão. A televisão saiu do ar e só ficou o chuvisco. Mas eu queria continuar vendo. Quem sabe se aparecia ali uma troca de cenário, um ensaio, alguma coisa assim. O diabo é que eu era televizinho. E a dona do aparelho me mandou para casa. Dois anos depois, no fim do ano de 1952, Cassiano Gabus Mendes contratava a Bônio como redator de programas de rádio e TV. Da TV Tupi, Bônio foi para a TV Paulista como assistente de direção de Roberto Corte Real. A convite de Rodolfo Lima Martensen foi para a publicidade. Trabalhei na Lintas, na Mult, na Alcântara Machado. Fui sócio fundador da RGE Links Filme e da minha agência, Proene. Em 1967, foi para a TV Globo a convite de Walter Clark. Em 1967, nós criamos na TV Globo o chamado Comitê Executivo. Walter Clark, Joe Wallach, eu, Ulisses Álvares Arce. Em três anos, nós assumimos a liderança de audiência no Brasil. Deus salve o rei. É isso, Bônio. Deus salve o rei. Ele criou uma televisão única e de uma qualidade excepcional, a TV Globo. Ser Bônio é estar sempre pensando lá, lá na frente, criando, imaginando, sonhando. Ele foi câmera, ele foi redator de publicidade, ele fez jingle, ele produziu o disco, acho que só não cantou. A linguagem televisiva, a gramática da linguagem televisiva foi uma coisa criada em processo industrial, muito inteligente, absorvendo informações do rádio, da publicidade, etc., criada dentro da TV Globo, sobre a absoluta liderança do Boni. O Boni, a mão do Boni, a disciplina absurda do Boni, compensada com uma criatividade monumental, mudaram a história desse país. O Boni tem uma importância para o país. Ele não foi só uma coisa para a Globo, ele foi uma coisa para o Brasil. A Rede Globo é um patrimônio do Brasil. Quando a televisão brasileira começou, não havia indústria cinematográfica no Brasil. A televisão não teve outro caminho. Foi forçada a produzir seus próprios programas. E daí, a televisão brasileira se tornou a primeira no mundo, ao ser ao mesmo tempo exibidora e produtora de conteúdo. Boni buscou sempre a qualidade, a excelência, o fazer bem feito, o se aproximar ao máximo da perfeição. Boni criou o padrão Globo de Qualidade entre os melhores do mundo. Boni criou os campeões de audiência e Boni me ensinou que sempre se pode fazer melhor. Ele é um cara realmente muito observador, entende? Desenvolveu um talento muito grande para mexer com televisão e com tudo, com música e com tudo. Enfim, e ele sempre mexeu com tudo isso. Inclusive programas meus, né? Depois de pronto, ele mexia e modificava algumas coisas. Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Porém, não deixava passar nada. Tudo era com ele. Quando a empresa tinha um boss, um chefe, uma cabeça só, era ele que sabia que não estava bem no papel, que podia ser a música. Ele sabia tudo. Ele foi um capítulo, olhou e disse assim, não, não, não. Vamos repetir isso. Porque aquela figurante que está ali atrás não está boa. Não, 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 não. Troca figurante, grava de novo, porque isso aí não está bom. É muito Boni isso. Isso era o Boni, entendeu? Ele prestava atenção em tudo, tudo, tudo. Boni era um homem que ele realmente, ele assumiu a liderança da rede Globo de televisão. A característica que mais me chama a atenção do Boni é ele ser um homem que acredita no talento das outras pessoas. Ele tem um olhar muito poderoso, um dedo forte para apontar e dizer quem tem talento. E é aí que ele aposta nas pessoas, ele acredita. Eu e o João Olak fomos muito unidos, irmãos mesmo. Nós fizemos loucuras. Entre elas, colocamos no ar quatro canais para assinatura via satélite, sem que tivesse nenhum anunciante. Nesse período, colocamos no ar o Mahatma Connection, do meu amigo Lucas Mendes. O Boni julgava em todas as posições. Ele se metia em engenharia, guarda-roupa, música, pauta do Fantástico e até nas vozes dos jornalistas. Em 90, depois de 15 anos na Globo, o Boni ouviu uma voz no Jornal Nacional no sábado e ficou incomodado. Ligou para o Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo. Eu já te disse que não quero essa voz de Itacoara Rachada no JN. Era a voz do Paulo Henrique Amorim. E ele foi chorar no ombro do Armando. Armando, constrangido, sem graça, perguntou o que ele queria fazer. E Paulo Henrique disse que queria o emprego do Lucas Mendes. Está vendo, Boni? Obrigado. Sou seco a sua mania de perfeição. Deixou um desempregado com três filhos, uma hipoteca, uma mão na frente e outra atrás, em Nova Iorque. O Boni levava muito a sério tudo. Não deixava passar nada. Quando surgia qualquer coisa durante a transmissão do jornal, ele descia correndo lá, xingando todo mundo. A brincadeira lá que não agradasse alguma coisa, ele chegava lá e deletava. Tum! Já estava o botão, sumia com o cara. Uma vez eu fiz um fantástico que ele mandou colocar um piano no meio de uma pedra no oceano. Um piano de cauda. Eu não sei como é que o piano chegou lá. Aí ele chamou... Estava o Lejei, tinha mais umas pessoas. A pessoa da sincronização, ele falou... A última nota não desceu na mesma fração de segundo que o som. Eu estou muito chateado. Aí eu olhei para o Boni e falei... Puxa, eu não percebi. E eu que toquei. Mas esse é o Boni, era o Boni e será o Boni. Houve um incêndio em São Paulo, em 1969. O incêndio pegou nossa TV paulista lá. Aí nós pegamos um carro, volta a Ciel, e fomos do carro. Saímos às 11 horas da noite para chegar em São Paulo. Foi 7 horas da manhã. Chegando lá, encontramos o Boni, que estava lá com revolvers para todos nós. Porque ele achava que talvez os terroristas estavam lá. E ele estava pronto para tudo. Uma pessoa amante da perfeição. E é claro que tudo isso se referia à tela, aquilo que chegava ao telespectador. Ele sempre respeitava muito a figura do telespectador. Ele teve a capacidade de exatamente usar a estética, a fonética, o cenário, a beleza, enfim, para criar um veículo poderoso através exatamente dessa inteligência que estava atrás de cada cena levada ao ar. O que surpreende é um homem, nascido em 1935, em Osasco, que devia ter uns 20 mil habitantes, quase todos imigrantes. Ficou órfão sete anos e que desenvolveu uma obsessão pela mídia, naquele tempo, não era o momento de hoje, pelo contrário. Aí ela se dedicou e acabou se transformando, sem dúvida, hoje reconhecido, o executivo mais importante da televisão do Brasil. Existem pessoas e personagens. O Boni não é uma pessoa. O Boni é um personagem. E podia ter sido criado, desenhado e dado vida. Encontrei o melhor emprego de um designer da televisão do mundo, com o homem que mais entende de televisão do mundo disparado e que foi capaz de transformar uma televisãozinha em que eu cheguei na hora certa e no ano certo. O Boni também era famoso pelos esporros, né? Eu levei esporros monumentais do Boni e foi com isso que eu aprendi. Eu me lembro especialmente de um esporro divertidíssimo dele. No Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio de 1985, acabava o show, eu entrava ao vivo, comentava, anunciava a próxima atração, montava o melhor bloco do dia anterior, estava ali ancorando o Rock in Rio. E quando eu digo a você assim, vamos aumentar o volume da TV que vem aí um rock pesado, é isso. Porque esse tipo de música, heavy metal, tem que ser ouvido muito alto. Ele ficava lá com o fone do ouvido e ele comentava, eu também, e tal. Quando chegou uma hora lá, resolvi fazer uma graça e falei assim, então agora, garotada, vamos tirar o tapete da sala, como recomendava o Jair de Taumaturgo e hoje é dia de rock. Que depois acabei de falar, Jair de Taumaturgo e a puta que eu parei, Jair de Taumaturgo e a puta que eu parei. Esse é o Boni que nós amamos. Eu tenho certeza que até o último dia da vida dele, ele vai, tá uma merda, faz de novo, tá uma merda, faz de novo. Entendeu? E tá uma merda por isso, por isso. Ele era um cara que mostrava aqui, ó, me mostra ainda, tá errado por isso, por isso, por isso. Tem que fazer assim, assim, assim. Então, porra, não é que é isso, cara. Então, isso é o cara, é o chefe que todo mundo quer ter, porque é o cara que não só diz pra você quando tá uma merda, como diz pra você também que, pô, como é que tem que fazer pra dar certo. Ele, na correção de erros, era igual um raio, vinha de cima pra baixo, instantâneo e a coisa tinha que resolver, não tinha essa brincadeira, não. Me dá uma fotografia sua, três por quatro, porra, que eu quero te dar uma cadeirinha de imbecil. E tem uma lenda do Boni que eu adoro, que deve ser mentira, mas é engraçado, que algum funcionário da Globo passou pra ele, ô Boni, aqui meu filho, uma merda, faz outro. O grande segredo do personagem Boni, além do talento, foi a forma dele se comunicar com as pessoas de maneira muito clara, muito aberta, gostei, não gostei, está bom, não está bom, está uma merda, quando ele fala uma merda. Quando vem o elogio, é o máximo. E quando vem a crítica, ela é feita de uma maneira que faz pensar e faz você realmente perceber que você não tinha razão. Eu estava na redação do Jornal Nacional e tinha tido uma falha técnica, uma coisa de áudio que era bem grave pro Jornal Nacional, ele ficava em pânico, enfurecido. E aí ele ligou pra Switcher e mandou chamar o responsável, que era o Cuica, o operador de áudio, o responsável pelo áudio. Aí o Cuica me disse, o que aconteceu? O que falhou esse áudio? E o Cuica falou, seu Boni, desculpa, mas é porque o equipamento que me deram pra trabalhar não é um equipamento profissional. Aí o Cuica disse, isso não justifica. O equipamento não é profissional, mas você é. Então você tinha que saber que não podia trabalhar com esse equipamento e estar suspenso. Uma vez eu fiz alguma coisa com uma novela qualquer, que eu não me lembro, e alguma coisa o Boni não gostou. E eu fui com o diretor da novela na sala dele e ele deu uma bronca nesse diretor, eu fiquei assim, meu Deus. Ele falou, você está vendo? O Eiro aí, não me lembro o que que era. E o cara, tá bom, vou refazer, vou refazer e tal. E saiu. E eu falei, poxa Boni, que bronca, ele falou, não levo muito a sério. Às vezes eu dou a bronca, porque se não for assim ele não vai fazer. Ele era um sujeito tomado de amor pelas pessoas e ainda assim ele tinha que fazer um bom trabalho. Para fazer um bom trabalho, ele era obrigado a proceder dessa forma. Então ele era um super profissional e um homem com essa humanidade olímpica. Ele sabia entender o valor artístico de um diretor, de um autor, de um ator. Quer dizer, ele tinha um olho, digamos, artístico muito bom, além do grande gestor que ele sempre foi. E uma simpatia muito grande, o Boni sempre foi muito simpático. Então ele conseguia as coisas, quando ele não conseguia no grito, ele conseguia no carinho e a gente sempre acabava se entendendo. Eu já ouvi as pessoas falando assim, é um homem brabo, é um homem tough. Mas eu nunca ouvi, nunca, e para mim, a minha própria história diz isso, mas eu nunca ouvi alguém dizer assim, ai ele me traiu, ai ele me deixou na mão, ai ele não, ai ele tinha prometido, mas não aconteceu. Então, num país onde se discute, num mundo, não é num país, num mundo onde se discute ética, eu acho que ele é um homem ético e deu a prova, e está dando a prova disso. Sabe, é um bom exemplo, ética. Cada vez que ele dizia que não era bom, eu me ofendia muito. E ele, num dia, me disse algo que eu entendi melhor, que é perfeito, sobre peso e medida, né? Ele dizia assim, quando eu digo não é bom, não é que eu estou chamando você de ruim. Eu estou dizendo, não é bom pela qualidade que você tem. Portanto, você faz melhor que isso. Eu tinha feito uma matéria com o Pelé no Central Park, num dia geladíssimo, e debochei do imenso e carfoníssimo casaco branco de pele dele. No dia seguinte, vi a arma Nogueira, pelo Telex, e tem um elogio do Boni ao bom humor do repórter. O Helio Costa me disse, olha, isso aí é precioso, pode botar na parede. Pensei, moleza, se marquei um gol no primeiro mês, eu vou encher minha parede de bonificações. Em 15 anos, nunca recebi outro. A minha primeira contratação para a linha de humor da TV Globo foi o genial Chico Anísio. E o engraçado é que eu, o Chico Anísio e o Robertinho Silveira, fundamos a República do Leme e moramos juntos. Pai, o que eu faço com a minissérie? Enquanto for minissérie, você usa. Quando crescer, me chama. Nós fazíamos um programa na TV Tupi. Ele me ligou, me disse, não tem aqui para a gente conversar. Aí eu falei, meu Deus, eu vou fazer aqui logo uma relação de coisas para ele chegar e mandar eu voltar. Aí eu fiz uma relação, olha, eu quero o mesmo horário daqui, eu quero mais três redatores, porque eu não estou dando conta. Aqui é o Carlos Alberto da Nova, que é o que me ajuda, mais três redatores, mais um diretor aí, chamado Augusto Cervanusse. Aí me lembrei desse diretor. E o mesmo horário. Aí eu fiz uma relação, aí eu fui levar lá com ele, à noite, lá na televisão. Aí mostrei, ele leu assim muito rapidamente. Aí assinou, falei, meu Deus, estou na Globo, mamãe, estou na Globo. O Boni escrevia o programa do Simonetti. E ele não estava achando quem para substituir. Eu estava chegando do Rio, aí o Simonetti disse, eu vou te levar para bater um papo com o Boni, quem sabe ele acha que você funciona para fazer isso. Aí me levou na casa. O Boni estava com uma gripe horrorosa, por isso que eu brinco, dizendo que eu tive a vida facilitada, porque eu conheci o Boni na cama. Com o Faça Humor, Não Faça Guerra, a televisão brasileira abandonou a influência do rádio e assumiu definitivamente a linguagem da televisão. Faça Humor, Não Faça Guerra, era uma ideia que ele tinha de fazer um programa de humor diferente de todos. E ele queria que quem fizesse fosse eu e o Renato Corte Real. E foi realmente uma revolução na televisão e no humor. Porque a gente criou efeitos, fez coisas que nunca tinham sido feitas antes. Depois, o meu querido Jô Soares, peso pesado em humor e inteligência, explodiu em todo o Brasil com o Vivo Gordo. Eu me lembro que quando eu saí, ele cruzou comigo, o Boni cruzou. Quando eu fui falar para ele que eu tinha assinado, saiu logo nos jornais. E aí ele falou, Gordo, traidor! Eu falei, não, não é traidor. Ele falou brincando, né? Mas ele ficou muito chateado. Muito. Ele entendeu como se fosse uma traição a ele. Não era. Tanto que depois a gente continuou muito amigo. Continuou amigo mesmo, não é? Muito amigo. Amigo para valer. Reinaldo, o Ubert e eu fizemos um programa, o Vander Gleison Show, que foi dirigido por um cara que era muito amigo do Boni. Aliás, um cara que a gente deve muito a ele, o Sérgio Mata. Marcou com o Boni e levou nós três na sala do Boni para ver esse programa que era o Vander Gleison Show. Aí ele botou lá na máquina, olha, escuta isso aí. Aí o Boni olhou aquilo ali e tinha acabado, o Jô tinha acabado de sair para a SBT, né? Aí ele olhou, começou a rir, não sei o que, olhou para o Ubert, para o Reinaldo, para mim. Eu não quero nem saber, você, você e você, estão contratados. Vou fazer um programa de humor aí. Eu me divertia demais com dois outros marcos do humor brasileiro. TV Pirata e Cacete Planeta. TV Pirata também rompia com várias coisas. Era um programa que não tinha claque. Claque era um negócio fundamental na televisão, nos programas de humor. Sempre tinha claque e o TV Pirata não tinha claque. Isso era uma revolução. E ele entrou e fez um sucesso sem claque, né? Com aqueles, todos aqueles atores que eram maravilhosos, que estavam ali. E com roteiros de pessoas que também nunca tinham trabalhado na televisão. Quer dizer, foi bem, foi um negócio bem, vamos dizer, até revolucionário e bancado pelo Boni, né? Ele é que assinou embaixo ali. Bota esse negócio no ar. A dramaturgia foi a base da televisão brasileira. Em São Paulo, o Castiano Gabus Mendes fez o TV de vanguarda com o nosso astro Lima Duarte. E no Rio de Janeiro, foi feito o Grande Teatro Tupi, com a rainha Fernanda Montenegro e o Sérgio Brito. As novelas que foram feitas na gestão do Boni foram as melhores novelas já feitas na televisão. E eu ainda acho isso. Quando eu me lembro de Gabriela, do Casarão, quando eu me lembro de tudo que foi feito, de tudo, de Irmãos Coragem, de todas as novelas do Dias Gomes, de todas as novelas... Gente, todas as novelas da Janete Clare. A Janete Clare sabia, ela sabia o que o povo queria. E o Boni também. Essa é a verdade. As novelas da TV Globo eram no estilo mexicano. Aí eu contratei o Daniel Filho para responder pelo setor e o Daniel Filho tornou-se o meu mais importante parceiro artístico. Depois, nós contratamos Janete Clare, Dias Gomes, Regina Duarte, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Coco, Cláudio Marzo. E assim começou a TV Globo. Ele criou um padrão na TV Globo que está lá. A grade que ele inventou, o sistema que ele fez, a ordem das novelas, as coisas todas, uma novela mais romântica, mais cedo, uma novela de época, logo depois, mais tarde, uma novela mais séria, mais carregada. É tudo invenção do Boni. Ele é um inventor que inventou coisas que ficaram, porque insubstituíveis. O futuro prefeito de Coroado não pode ser assassino. Levará cinquenta chicotadas para aprender quem é digno de penar. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Começar de novo. Essa é a imagem que eu quero que o povo faça de mim. Um homem forte, decidido. Um homem que mata a cobra e mostra o pau. Cheguei pra conquistar o mundo A vontade É o Brasil Quando começou a sair a história do Rei do Gado e tal, o Boni leu a sinopse e tal, o Boni me chamou. O Boni me chamou e falou, você quer fazer essa novela? Eu falei, quero, eu combinei com o Rui já, faz tempo, a gente, já estou escalado, faz tempo. Quero fazer, sim, tem certeza que você quer fazer essa novela? Eu falei, tenho. Por que, Boni? Ele falou, o cara é corno. Aí eu falei, me lembro que eu ri, eu falei assim, não, não se preocupa, se eu conheço o Benedito, eu falei, todo mundo no fim da novela vai querer ser corno. Porque ele vai fazer um puta personagem, aí vai ser, é o Boni falou, então você está arriscando, vamos junto. Porque ele queria, tinha essa coisa de preservar a imagem, né? Nós exportamos novelas, séries e até formatos para o mundo inteiro. Você Decide foi vendido até para a BBC de Londres. Dê a sua opinião. Afinal, você decide. Os estúdios da TV Globo eram mínimos, mas nós conseguimos produzir assim mesmo as novelas de maior sucesso do Brasil, as séries brasileiras e especiais premiadíssimos. Somente em 1995, graças à visão do Roberto Rineu, é que nós conseguimos inaugurar o que hoje é chamado Estúdios Globo. De algumas coisas, eu não abri a mão. Era de participar da escolha do elenco, de dar títulos para as novelas e de me meter em todas as trilhas sonoras. Ele teve uma participação muito importante no título de Vale Tudo. Não me convidaram para esta festa pobre, que os homens armaram para me convencer. Eu queria que a novela se chamasse Pátria Minha, que depois eu fiz uma horta com esse título. E o Boni me convenceu que Vale Tudo devia ser o título da novela. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil! Dono do mundo, ele que teve a ideia da abertura, que é brilhante, do Chaplin brincando com o globo terrestre. Breve é o dia, breve é a vida, de breves flores na despedida, longa é a dor do pecador querida. Aí eu escolhi a música do Tom Jobim, que combinava com essa apresentação. O Máriozinho chegou para mim, isso numa quarta-feira, e falou Debete, eu estou com uma letra do Boni aqui, que vai ser a música, a letra que vai ser a abertura da novela Tieta. Então, estou trazendo para você, estou trazendo também para o Sullivan e para o Cid Guerreiro. Então, quem fizer melhor e mais rápido, leva. Olha, pense numa emoção grande, porque foi assim a realização de um trabalho, né? Fiz o arranjo, escrevi o arranjo, gravei, levei para o Boni, sem letra. Aí eu falei, quem é que vai fazer a letra agora, Boni, que você quer? Ele falou, não dou para ninguém essa letra, essa letra é minha. Boni nunca foi disso, nunca fez isso comigo não. Ele falou, é minha. Eu tinha falado, chama o Bosco, ele chama não sei quem, na época, assim vai fazer. Ele falou, chama ninguém, sou eu. Eu adoro uma frase de Nietzsche e não me canso de repeti-la. Sem música, a vida seria um erro. E eu, como filho de músico, apostei firme na música da televisão. O programa era patrocinado pela Shell. Aí o Boni me chama. Solano, o que você acha da gente contratar a Elis Regina para o Som Livre? Falei, Boni, você perguntar para um produtor musical o que ele acha de contratar a Elis para o programa dele, é até uma sacanagem fazer esse tipo de pergunta. Mas não precisa, o programa está subindo, está subindo, subindo, não precisa. Ah, não, mas a Shell quer pôr um pouco mais de dinheiro, quer que a gente incremente o programa e tudo mais. Aí um dia veio a notícia, contrataram a Elis, o Simonal, o Roberto Carlos, o Milton Nascimento, um herenco gigantesco. O Boni é um produtor excepcional, é uma pessoa com uma visão geral de um todo, de uma... Eu sei que eu fui uma pessoa muito importante para ele na medida que eu, como diria no futebol, eu jogava em várias posições. O Roberto Carlos é um amigo querido, ele sabe cantar, bicho. Um dos maiores intérpretes e compositores da música em todo o mundo. E eu não o sosseguei enquanto não trouxe o Roberto Carlos para a TV Globo. Discutimos muito, discordamos de algumas coisas, discordamos, por exemplo, de patrocínios, essas coisas assim. E também de quantos programas eu ia fazer por ano. Ele decidiu que eu faria um programa por ano e ficou assim. Isso foi uma decisão dele. Em 1969, a Embratel criou a Rede Nacional de Micro-ondas. E nós queríamos fazer o Jornal Nacional, mas não havia dinheiro. No almoço com o Ulisses Arce e o Armando Nogueira, o Arce, que era o diretor comercial, propôs a seguinte coisa. Se eu arranjar um patrocinador, vocês fazem um jornal? Nós imediatamente topamos. E a coisa mais curiosa é que à noite já tínhamos patrocinador. O jornalismo sempre foi a minha paixão. E eu investi pesado no jornalismo da TV Globo. Na sucursal de Nova York, o Hélio Costa não só transmitia notícias, como nos dava informação sobre as últimas conquistas tecnológicas para serem utilizadas no jornalismo. Eu liguei para o Boni e disse, olha Boni, acabei de ver uma coisa formidável. O pessoal da Ikegami esteve aqui em Nova York, fez uma demonstração que eu achei sensacional. Ele disse, eu estou esperando as câmeras deles. Eu digo, bom, eles estão aqui em Nova York. Ele disse, pois então volte lá, se for possível, você já compra duas, fica com uma aí em Nova York e manda outra para mim. Isso aí foi um marco no progresso que nós tivemos em termos técnicos, principalmente nas novelas da Globo. E evidentemente no jornalismo, porque nós começamos a viajar o mundo com esta câmara de vídeo, uma das primeiras que foram colocadas em funcionamento. Contra a espionagem de Washington. Aconteceu em frente à Câmara Municipal de Moscou. O Muro de Berlém em si ainda está aqui. O Boni trouxe essa visão do que é uma televisão e um mercado publicitário. Ele é um publicitário. Então, a TV Globo foi feita com a percepção de que ela precisava atender os dois públicos, a audiência e o mercado publicitário. Quando eu criei o comercial do primeiro sutiã, existia, com razão, uma regra que o Boni tinha posto na televisão, na Globo, de que os comerciais tinham que ter um mínimo de 15 segundos, se possível a maioria é 30 e o máximo de um minuto. Opa! Isso tem que ter um minuto e meio. Aí eu liguei para o Boni e falei, Boni, você está certo na regra, mas eu fiz um filme que você tem que quebrar a regra. Eu vou te mandar o filme. E ele quebrou a regra. Foi a primeira vez que teve um comercial com mais de um minuto na Rede Globo, na gestão dele. Um dia chegará para me visitar uma tropa da área comercial da Globo, Dionísio Poli, o Arce e o Celso de Castro, com uma proposta do Itaú participar dessa mensagem de Natal da Globo, que é a música do Nelson Mota e dos Irmãos Vale, que é até hoje a música. Eu estava acabando de chegar no Itaú, tinha uma verba extremamente reduzida e topar aquela proposta que ele estava fazendo e ia praticamente comer 70% da minha verba. E aí o Dionísio falou, antes de você decidir, o Boni gostaria de conversar com você por telefone. E fez a ligação. Então o Boni de lado, de lado, do lado de cá. E o Boni falou, Madi, pode acreditar que você não vai fazer nada de errado, que isso vai fortalecer a tua carreira. Eu falei, mas Boni, como é que eu vou justificar esse troço de errado? Ele falou, mas vamos dizer o seguinte, você coloca no contrato que a gente vai fazer, se o Itaú não gostar, vocês não precisam pagar nada. E foi colocado no contrato. E a gente acabou fazendo. Foi um sucesso espetacular, extraordinário. A ideia era sair alguma, ter algumas, sei lá, 100 veiculações. Foi um sucesso tão grande que praticamente, durante um mês inteirinho, aquela mensagem de Natal ficou no ar. E isso acabou virando um hino. Ele chamou para fazer um jingle de fim de ano. E nós tínhamos uma produtorazinha de jingle, eu com os irmãos Vale, Marcos e Paulo Sérgio. E fazíamos muita coisa para a TV Globo, a pedido do Boni. Tínhamos feito a trilha do... Lá do Garibal, do Vila César. Daí ele pediu esse jingle de fim de ano. Pode ser uma coisa maior, assim, de um minuto. E tudo. E vamos gravar com todo o elenco. Eu falei, cacete. Aí fizemos a música lá. O Marcos vai fazer uma música no clima de músicas do Burt Bacharach, que o Boni gostava, o Daniel. Era uma coisa bem fim de ano, aquele pop sofisticado. Linda a música fez o Marcos. E aí o Paulo Sérgio fizemos a letra. E quei, e muito surpreso, é quando uma semana depois de entrar no ar a coisa, virou uma febre a música no Brasil inteiro. Todas as festas da firma de fim de ano. Não tocava White Christmas, Jingle Bells. Tocava Hoje é o Novo Dia. E toca até hoje. Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte. Mas fui um perna de pau. Fui absolutamente um fugitivo das aulas de educação física. E depois comprei carros de corrida, mas era um motorista barbeirão. O Galvão Bueno jamais teria oportunidade de narrar uma ultrapassagem minha. Vai Ayrton, Senna do Brasil. Ele pega a bandeira. Ele não repete o ritual. Vai Ayrton Senna. Vai a loucura. Que banqueada interna. O Boni tinha um encanto com a Fórmula 1. A Globo transmitia as corridas de Fórmula 1, o grande prêmio do Brasil, que elas iam para o mundo inteiro. Então ele acompanhava tudo, desde a pré-hora, armação, montagem de tudo. De madrugada, de sábado para domingo, ele mandava mudar. Ou domingo de manhã cedo, ele mandava mudar. Muda isso aqui, muda aquilo ali. E ele se sentava lá, entre o diretor da transmissão, na época era o Leger, se não me engano, e o que cortava as imagens. E aí vamos para a transmissão. Comercial vinha, o Nelson Piquet vinha em segundo, e eu estou ouvindo, ele está conversando, conversa com câmera, conversa com o repórter, conversa comigo, fala no meu ouvido. Aquela maluquina, aquela loucura, tudo sob domínio. Ele dominava, 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 dominava tudo. E aí quando o Piquet ia chegando, eu senti que ele ia ultrapassar o Boni e falou, comercial! Eu falei, como é que eu vou dizer para ele que se a gente entrar com comercial, naquela época entrava com comercial de 30 segundos. Aí ele disse assim, Nelson Piquet, vem se aproximando, ele vai lutar pela ponta, ele vai ser primeiro. Comercial! Eu falei, Nelson Piquet, vai passar, ele vai passar. Rede Globo na Fórmula 1, entrou o comercial, entrou o filme, o Piquet, passou para primeiro. Ele disse assim, é o meu, é o meu. Aí ele teve 15 segundos para consertar tudo. É o meu, é o meu. Atenção, atenção. Lejei, manda o helicóptero sumir, manda o helicóptero sumir, manda o helicóptero sumir. Eu quero geral, não quero identificar nenhum carro. Câmera tal, fecha no Piquet. VT, deixa pronta aí a ultrapassagem. Vai voltar, Galvão, ao vivo, você. Voltou a transmissão, lá vem Nelson Piquet, disputou a freada, botou por dentro, Nelson Piquet passou. Nelson Piquet primeiro. Transmissão normal, segue ao vão. Vambora, 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 vambora. Em 15 segundos ele fez isso. E eu precisava glamourizar a cara do Corinthians. E aí o Boni me ajudou a glamourizar a democracia corintiana, ajudando a fazer uma novela onde o Mário Gomes jogava futebol com o Casagrande. Mais uma história que eu nunca vou me esquecer. 84, abertura das Olimpíadas em Los Angeles. Primeira vez que eu ancorei uma cerimônia de abertura olímpica. Meu parceiro, nesse trabalho, Osmar Santos. E aí, vamos para a transmissão. Eu estava esperando o coordenador falar com a gente. Aí, não tomou uma voz no meu ouvido. Ô, Galvão, Galvão, Osmar, é o Boni, hein? Aqui é o Boni, hein? Então, vamos lá. Gente, foram quatro horas de transmissão. Quatro horas de transmissão. Eu não sei onde é que ele se preparou para aquilo tudo. Eu não sei como é que ele tinha números, como é que ele tinha dados, como é que ele tinha... Ou seja, eu diria que, de verdade, de verdade, fora os nossos cargos, o nosso jeito de ser, nós fomos às vozes. Porque o conteúdo vinha no meu ouvido do Boni. E ele dizia... Então, que ele ficou bravo, que eu errei o nome do cavalo. Na hora do salto, porque a prova de salto fazia parte da cerimônia de abertura. Foi fantástica. O nome voando a jato, desde lá do faroeste. E o Boni, o tempo inteiro. Quando terminou, nós estávamos exaustos. O Armando Nogueira entrou bem do estilo Armando Nogueira. Ele disse, Galvão, Osmar, vocês ganharam a primeira medalha. Pelo menos no meu coração. O Boni está tão satisfeito, está mandando um carro ir buscar vocês para que vocês possam ir jantar com ele. Que espetáculo! Quatro horas ouvindo o Boni e fazendo a transmissão. Ainda fui jantar com ele, tomar um belíssimo vinho. Só o Boni. Se eu não tivesse feito televisão, eu gostaria de ter sido médico. Os médicos têm um Conselho Regional de Medicina com uma sigla CRM. A minha sigla é CRC, quer dizer Conselho Regional de Xalatanice. Mas eu também não cobro nada, hein? O Seu Boni é uma pessoa muito interessada pelos assuntos da vida, que envolvem desde filosofia, artes, culinária, até a parte de biologia. Então eu sempre brinco com ele que ele é um médico informal. Só não tem o diploma, mas ele tem a postura, a tenacidade, o aprofundamento de um médico. Muitas vezes ele mesmo resolve, mas às vezes é um negócio um pouco mais complicado, como esse meu amigo. E nós fomos lá para São Paulo com esse meu amigo e ele foi se consultar com o médico Boni de Pô. E foi muito bem atendido, espetacular e tal. E esse meu amigo disse, ao sair, que agradecia muito ao médico, por ele ser o número um da especialidade, e por tê-lo atendido, e o médico disse assim, não, o número um não, não, eu sou o número dois. Aí esse meu amigo perguntou, mas quem é o número um? É o Boni. Eu tenho um filho mais novo, que à época devia ter mais ou menos uns 13 anos. E naquele momento de crescimento e tal, ele teve uma espécie de crise de pânico. Ah, não entra em elevador, não entra em avião, não entra em lugar nenhum. E o Boni tinha nos convidado para passar um fim de semana em Angra com ele. E eu levei o meu filho. E chegando lá, eu disse para ele, olha, Boni, foi uma dificuldade de trazê-lo aqui, porque ele não entra em lugar nenhum e tal. Ele disse assim, deixa comigo. Subimos no barco do Boni, que é uma lancha enorme, uma beleza de lancha. E aí ele chama o meu filho Daniel, coloca do lado dele, ele pilotando aquela barca enorme. De repente, ele pega o menino, bota na frente dele, pega as mãos do menino, bota no volante, sai de trás e diz assim, você dirige o barco. Está vendo aquele morro lá na frente? Mira o barco naquele morro e vai em frente. Aí o menino ficou sozinho ali na frente, pilotando aquela embarcação enorme, parecia um navio. E o fato é que quando nós chegamos de volta, ele estava curado. Não tinha mais nenhum dos problemas anteriores. Acabou. A crise do pânico terminou ali. Boni é muito curioso em medicina. E se o médico não está muito seguro do que ele fala, ele põe o médico numa sinuca de bico, né? Porque ele estuda, faz perguntas lógicas, etc. Tem um clínico amigo meu, muito ciumento, que eu frequentava antigamente o consultório dele, e quando eu chegava no consultório, eu dizia, olha aqui, vamos fazer uma coisa? Vamos. Para com esse negócio de remédio do Boni, quer dizer, você tem que escolher o seu médico. Eu sou eu, é o Boni. Eu falei, então tá legal, é o Boni. Então eu saí desse clínico e fiquei com o Boni. Quando meu pai morreu, eu desci do quarto que ele estava, na São Vicente, antes de eu chegar no lugar para tomar um café e respirar, meu telefone tocou quem era. Primeira pessoa, o Boni. Para dizer quem era meu pai, para dizer como ele era honesto, como ele era um cara incrível, e que ele adorava meu pai, e que eu podia contar com ele. Nem comecei a falar, já estou com vontade de chorar. A mesma coisa quando eu tive a minha filha. Eu quase morri, ela também. E logo depois ela teve um diagnóstico de surdez, por causa dos remédios que ela tomou quando nasceu. Você acredita que antes de qualquer pessoa da minha família, família de sangue, porque eu me considero realmente cuidada por ele, ele me ligou e falou, você tem que ir para São Paulo. É lá que você vai tratar dela agora. Me deu o nome do médico, o endereço. Eu, apavorada, fui fazendo tudo. Quando acabava a consulta, eu falava, quanto é? Ele falava, não, seu Boni já resolveu. Seu Boni já resolveu. Eu nunca me senti tão cuidada, tão protegida por alguém. Agora eu queria falar do Boni ser humano. Do homem do coração. Coração bom. Que sempre se preocupou com todos nós. Em 1986, nós tivemos um grande problema na família Letícia, minha filha mais velha, estava com 12 anos. E foi detectada uma doença crônica autoimune. Já sabia que não teria cura, teria a ver com isso, mas teria que lutar pela vida. E o tratamento era muito caro. E naquela época eu precisava de ajuda. E fui conversar com o Boni. Fui pedir essa ajuda ao Boni. Pedi um dinheiro adiantado, alguma coisa. Ele me respondeu, e eu vi que ele estava emocionado. Vou fazer melhor. Eu vou lhe dar um plano de saúde igual o meu. Que me foi dado pela família Marinho, que é igual o deles. Você vai cuidar da sua filha e não vai ter nenhum problema. Letícia hoje tem 46 anos. Uma vida espetacular. Vitória e Nicolas, os filhos, meus netos, que eu adoro. Eu tenho esse plano até hoje. Isso foi em 1986. Quando eu fui sequestrado, no final de 2001, dia 11 de dezembro, eu literalmente sumi muito. E sumi por 53 dias. Eu sumi até o dia 2 de fevereiro. do outro ano. O Boni, no período que eu andei sumido, procurou dar maior assistência para a minha família, do que precisasse, para os meus sócios e tal. E no dia que eu apareci, no outro dia, eu fiquei 53 dias. Ele apareceu na minha casa com uma garrafa de um litro e meio, que é o Carreira Pagacete, de Chateau Mouton Rootschild, que é um vinho especialíssimo, da safra de 1953, a garrafa número 53, porque eu fiquei 53 dias. Boni é uma pessoa realmente maravilhosa. Todos os caras que conhecem o Boni dizem a mesma coisa que eu digo. Ele é realmente maravilhoso. Um cara que todo mundo admira, que todo mundo confia. Ele é um cara confiável. Ele é um cara realmente de uma integridade incrível. e eu tenho muito orgulho de me considerar e ser considerado amigo do Boni. Dizem que o que vale nessa terra são os encontros com homens notáveis que a gente tem ao longo da vida. Eu, sem dúvida alguma, considero o Boni mais do que um encontro notável. Acho que foi um encontro extraordinário para a minha existência. O Boni tem talento, tem afetividade, tem brasilidade, tem patriotismo e é um grande ser humano. É difícil você não se apaixonar pelo Boni conhecendo o Boni. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o Boni, seria lealdade. Ele é o melhor amigo dos seus amigos. Como eu poderia definir o Boni hoje? Muito simples. Um gênio em todos os aspectos, em todos os sentidos. sempre que eu ouvi falar de vários aspectos da brilhante capacidade, talento absurdo, mas também de uma preocupação com a perfeição. E tudo isso, depois que eu fui trabalhar com ele, eu vi que era tudo mentira. Ele é muito, muito mais do que isso. O Boni é um cara super antenado, ele é um cara que está ligado o tempo todo, extremamente inteligente, tem uma intuição incrível. Eu não sou exagerado, não. Mas a única palavra que eu poderia dizer é gênio. Eu conheço poucos gênios. Um deles é o Bonifácio. O Boni é um gênio. É uma injustiça de Deus. Deus escolhe assim, esse aqui vai ser completamente fora da cor. Ele é isso. Uma coisa que eu não aceito é esse negócio de gênio. Eu nunca me considerei gênio e nem todo poderoso. Eu sempre fui um louco sonhador e suportado nos meus delírios pela minha mulher Lu, pelos meus filhos e pelos amigos. Nos seguimos, nós dois, Boni e eu, há quase 70 anos. E eu digo para você, Boni, que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem coisas inexplicáveis, momentos inesquecíveis e pessoas incomparáveis. Que Deus dê vida longa para ele, com saúde, que ele possa estar muitos anos entre nós, desfilando muitos e muitos anos pela nossa beija-flor. Bom, Boni, Boni, tu é do ácido da televisão, fiz a sua vida de inspiração. Vem, a festa é sua, a festa é nossa, de quem quiser, mostra que dá pra ver esse de samba do céu. Bom, Boni, Boni! Bom, Boni, Boni!